O que foi? Tive um pesadelo. O quê? Sonhei que eu não consegui usar os porquês na redação. Bora lá acabar de vez com esse pesadelo. E aí, quando o porquê está no final da frase, qual deles nós utilizamos? Em que ocasiões nós devemos usar o porquê separado e com acento? Nós utilizamos esse porquê sempre que ele estiver ao lado de pontuação. Então, imagine que o quê casou com a pontuação, seja ponto final, exclamação ou vírgula, e teve um filhinho, que foi o acento. Oh, que bonitinho! Sempre que o porquê estiver no final do período, no final da frase, ele vai ter acento. Então, a resposta correta aqui vai ser este. E agora, é uma pergunta. Por que você não foi à igreja hoje? Qual será a alternativa correta? É a alternativa que está circundada por fantasmas. Mas a gente vai dar um olé neles aqui. O uso do porquê separado e sem acento é para perguntas, tá? Existe uma outra aplicação também, quando é para substituir pelo qual. Mas, para a redação, vamos focar na questão das perguntas. Então, sempre que for pergunta, o porquê é separado e sem acento. Você sabe o porquê da minha mãe estar brava comigo? E agora, hein? Em que casos nós utilizamos o porquê junto e com acento? Ele é sinônimo de motivo. Então, quando você conseguir trocar por motivo, isso significa que esse é o porquê com acento. E agora, como quando é uma explicação, qual é o porquê que deve ser utilizado? E o último porquê, o porquê junto e sem acento, ele é para responder, para explicar alguma coisa. Então, perguntou, separado. Mas, sempre que for um porquê de explicação, é o porquê junto e sem acento, ok? E esse aqui, qual que é o porquê correto? Fica aí um tempo para você pensar. Se você colocou esse porquê, acertou. Parabéns! E aí, qual é o porquê correto? Errou! Ou, se não é esse aqui, qual é o certo? Deixa aí nos comentários. E aí, você entendeu os porquês? Se você entendeu, já deixa aí o seu like. Inscreva-se no canal. Uhul! É isso aí! E aí, você entendeu? E aí, você entendeu?